É, meus amigos de tênis de mesa de todo o Brasil, 0-1 não é 0-2, hein? O Calderano passa aí pelo espanhol com uma tranquilidade que não foi tão tranquila assim, né, pessoal? O jogo foi bem emocionante no começo. Eu confesso pra vocês que eu achei que o Calderano ia conseguir vencer muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo, mas foi um jogo bem emocionante. Só que Calderano é Calderano, Hugo Calderano é a referência hoje mundial, um dos cinco melhores jogadores de tênis de mesa do mundo. Ele conseguiu fazer uma partida mais do que especial, ele conseguiu jogar de maneira brilhante, ele mostrou a superioridade mesmo o jogador espanhol dando trabalho, né? Ali pressionando, fechando o set, chegando nos ralis. O espanhol é um jogador muito alto, ele tem praticamente quase dois metros de altura, então ele é muito ágil e consegue chegar em todas as bolas. Isso acabou dificultando um pouco pro Calderano no início de jogo, só que o Calderano é um dos jogadores mais inteligentes do mundo no tênis de mesa. Então o Calderano conseguiu encontrar caminhos e alternativas que o espanhol não foi ali capaz, né, de conseguir bloquear esses caminhos, de conseguir fechar a mesa. E o Calderano começou a trabalhar muitas jogadas, botando a mesa, a bola em cada lado da mesa, em pontos diferentes da mesa, girando mais, dando efeito. O Calderano fez muitas mudanças durante o jogo, o que fez com que ele conseguisse ali a vitória. Foi uma partida difícil, foi uma partida onde o Calderano teve que jogar muito, só que o Calderano mostrou que ele é superior, pessoal. Um jogador do Brasil, nesse nível, entre os cinco melhores do mundo, foi simplesmente incrível assistir essa partida do Calderano, e ele conseguiu comprovar o favoritismo dele, e avança pra próxima fase dos Jogos Olímpicos, tá? O Calderano deve enfrentar agora o jogador ali, o Félix Lebran, né, ele deve enfrentar aí o jogador, e lembrando que o Félix, ele é um atleta de Paris, né? A Olimpíada tá acontecendo lá na França, tá acontecendo em Paris, cara, vai ser um jogo muito complicado, vai ser um jogo muito difícil, o Calderano tem condições totais de trazer essa vitória, o Calderano tem condições totais de vencer, mas esperem um jogo muito difícil, tá, pessoal? Vai ser um jogo onde vai ter muitos ralis, muitas jogadas lindas, vai ser uma verdadeira aula de tênis de mesa, eu tenho certeza que essa partida do Calderano contra o francês vai parar a França, cara, eu tenho certeza, aqui no Brasil a gente já tá com uma audiência média de mais do que 150 mil aparelhos conectados de maneira simultânea, assistindo tênis de mesa, isso é um número histórico, é um número imaginável pro tênis de mesa, porque hoje nós temos atletas que, cara, eles estão cativando muito o público brasileiro, conseguindo segurar, reter, o Brasil tá torcendo, o Brasil tá junto, jogando junto com os nossos atletas, e nesse momento nós temos aí apenas o Calderano no individual pra buscar essa medalha olímpica, e com todas as condições de fazer isso, isso que eu acho o mais impressionante de tudo, pessoal, nós temos aí o Vitor Ischi fez uma partida impressionante contra o alemão, o Dmitry Okcherov, infelizmente foi derrotado, mas jogou muito bem, jogou bravamente, eu acabei de publicar um vídeo dele aqui no canal, se você não conferiu ainda, eu vou deixar anotado no cardzinho aqui esse vídeo, onde eu faço um comentário sobre o jogo do Vitor Ischi, nas Olimpíadas aí, que infelizmente ele foi derrotado pelo alemão, só que ele jogou bravamente, conseguiu ainda fechar um set, teve muitos ralis, o Vitor lutou a cada ponto, cara, e o Calderano jogou logo em seguida, começou o jogo difícil, aquele jogo mais trancado, o espanhol não deixava o Calderano sair direito, o espanhol não deixava o Calderano jogar, o Calderano teve que no meio do jogo se reinventar, e mostrou a sua superioridade, e agora avança pra próxima fase dos Jogos Olímpicos, e vai enfrentar agora o melhor mesa tenista da França, tá? Galera, a gente vai estar conferindo esse vídeo junto, muito obrigado por todo mundo que está mandando os comentários, tem gente do Brasil inteiro me mandando comentários aqui, está muito bacana ver essa interação com vocês aqui no canal, deixa eu até aproveitar para mandar um abraço para uma galera que está mandando aqui, comenta de que lugar do Brasil você é, que você está assistindo aqui os vídeos do canal 10 a 10, coloca aí a cidade e o estado para a gente poder saber, mas eu quero mandar um abraço, galera, eu quero mandar um abraço, tem gente do Brasil inteiro, pessoal, deixa eu filtrar aqui nos comentários para poder pegar o nome de vocês, ó, o Guilherme XV6QD, ele mandou aí, ele fez um comentário no nosso vídeo do Vitor Ishii, tem até gringo, pessoal, tem um gringo aqui, ó, Kyogô Furahashi, ele comentou, I like the both of them, I wish they had not meeting each other this earlier, falando sobre o jogo da Bruna Takahashi, tem o Júlio Fonseca, 36, ele falou que é Itaparica, na Bahia, também mandou um salve, ele falou que ele está tentando implementar o tênis de mesa lá na Bahia, mas está difícil, né, ele falou que ele ama muito esse esporte, continue tentando, Júlio, vamos aqui, ó, Fábio Rogério, 4822, né, como também mandou um comentário, um salve para você, nós temos aqui mais pessoas do Brasil inteiro, galera, tem muita gente mandando mensagem aqui no canal, tem aqui, ó, deixa eu pegar, o Romulo Marques, 3483, ele é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, também deixou um comentário, no vídeo que eu postei, da Bruna Takahashi, falando sobre a participação da Bruna Takahashi, aí nesses Jogos Olímpicos, galera, é o Brasil inteiro, mandando comentários aqui no canal 10 a 10, eu nunca vi uma audiência tão grande, igual nós estamos tendo nesse momento, e cara, que, que sensação boa, esses Jogos Olímpicos, não é verdade? É muito legal, né, pessoal, é uma vibe muito positiva, nós temos aí agora, apenas o Hugo Calderano, jogando individual, ele tem chances enormes, de conseguir uma medalha olímpica, pela primeira vez, na história do tênis de mesa, um atleta conseguindo uma medalha olímpica, aí no tênis de mesa, e o Calderano pode sim, conseguir uma medalha, cara, terceiro, segundo, primeiro lugar, e eu ainda estou muito confiante, que o Calderano consegue o ouro, tá bom? Porque a arena inteira, certeza que o Calderano, vencendo o atleta chinês, a arena inteira, vai estar a favor de Hugo Calderano, para o Calderano chegar na final, imagina o Calderano, jogando uma final, contra um chinês, com a arena inteira, torcendo para ele, todo mundo jogando junto, a gente mandando, energia positiva, eu tenho certeza, que a KZTV, vai bater um milhão ao vivo, um milhão de pessoas ao vivo, se o Calderano, chegar na final, desses jogos olímpicos, eu tenho a plena certeza, que os caras, vão bater, um milhão, de apagueiros conectados, de maneira simultânea, ao vivo, porque a audiência, tá brutal, tá sensacional, eu nunca vi o tênis de mesa, furando a bolha, do jeito que tá furando, graças aos novas, maneiras de transmissão, tá sendo sensacional, o público agora, tá conseguindo falar, o público tá conseguindo interagir, o público tá conseguindo, mandar suas mensagens positivas, a sua energia positiva, o público tá conectado, tá jogando junto, isso tá sendo maravilhoso, aí, essas novas maneiras, de transmissão, dos jogos olímpicos, através da internet, e a gente tá percebendo, que os nossos atletas, os nossos mesatenistas, eles estão conseguindo, cativar, a torcida, e trazer todo mundo, pra jogar junto, Caldeirano, continue, dando o melhor de si, continue empenhado, porque essa olimpíada, é tua, cara, você vai conseguir, chegar na final, desses jogos olímpicos, eu tenho a plena certeza, o nível técnico, que você mostrou, nesse jogo, contra o espanhol, mesmo começando, ali, o jogo perdendo, um jogo difícil, você conseguiu, se reinventar, você conseguiu, achar alternativa, aonde ninguém, encontrava, você conseguiu, se transformar, e conseguiu, trazer essa vitória, pro Brasil, eu tenho certeza, que o Hugo Caldeirano, vai chegar na final, desses jogos olímpicos, galera, deixa o dedo no like, 0-1, não é 0-2, Hugo Caldeirano, simplesmente, vai ser, o jogador, desses jogos olímpicos, de Paris, 2024, eu vou, tá continuando, trazendo, as próximas informações, aí, os próximos comentários, assim que eu tiver, as horas aí, que o Caldeirano, for jogar, eu vou tá postando aqui, pra vocês também, então esteja inscrito, aqui no canal 10 a 10, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, no grupo da sua família, dos seus amigos, meu nome é Henrique, e compartilha, de que lugar do Brasil, você é, de que lugar, você tá assistindo o canal, coloca aqui nos comentários, que no próximo vídeo, eu vou mandar um abraço, aí pra vocês, eu vou falar de vocês, aqui no próximo conteúdo, do canal, galera, muito obrigado, vamos continuar na torcida, pelo Hugo Caldeirano, porque o que ele tá fazendo, cara, tá sendo espetacular, não tenho nem palavras, pra falar, sobre, cara, como tá sendo essa Olimpíada, que energia fantástica, pessoal, que coisa mais linda, o Caldeirano aí, tá mostrando o poder, a força do tênis de mesa brasileiro, ele tá mostrando, quanto o nosso tênis de mesa é grande, o quanto ele é grande, ele tá mostrando, pro mundo que os chineses, antigamente poderiam ser imbatíveis, só que essa história mudou, tudo é diferente agora, não tem mais certeza de medalha, pra chinês não, pessoal, se chinês quiser ganhar a medalha, vai ter que jogar demais, porque, hoje, nós temos aí, um dos melhores atletas, dá orgulho de falar, Hugo Caldeirano, dá orgulho de falar, que nós temos aí, um jogador, que, cara, briga pelo topo, do ranking mundial, ele briga pelo topo do mundo, no tênis de mesa, o Hugo Caldeirano, é simplesmente, o maior nome, de todos os tempos, é o melhor jogador, de tênis de mesa, do Brasil, de todos os tempos, de toda a história, é magnífico, e o, como ele consegue se reinventar, como ele consegue jogar, de maneira brilhante, como ele consegue, achar alternativas, aonde ninguém vê, como ele consegue, cara, é sensacional, o Hugo Caldeirano, ele lida, ele lida muito bem, com jogos importantes, ele lida muito bem, com pressão, tem muita gente, que falou, que esse jogo do Caldeirano, contra o francês, vai ser um jogo, muito difícil, que a França inteira, vai estar torcendo, para o atleta dela, mas eu penso, pelo contrário, isso vai ser um combustível, isso vai ser uma energia a mais, que o Caldeirano vai pegar, essa energia, de toda a arena, de todo o estádio, ali o ginásio, o Caldeirano vai pegar, isso vai transformar, isso no jogo dele, porque o Caldeirano, sabe lidar muito bem, com essa pressão, então, toda a torcida, que tiver, para o jogador francês, no momento do jogo, ali, o Caldeirano, vai canalizar isso, e vai transformar, ainda mais, o jogo dele, vai ser difícil, para esse jogador francês, ganhar do Caldeirano, eu aposto, 100% em Hugo Caldeirano, tenho certeza, que ele vai conseguir, passar nesse jogo, porque ele vai pegar, toda essa energia, pessoal, que nós aqui do Brasil, estamos mandando para ele, toda a nossa torcida, vai reunir, junto com a arena inteira, o ginásio inteiro, torcendo para o francês, e vai transformar, esse jogo, em um verdadeiro espetáculo, pessoal, não percam, esse jogo, de Hugo Caldeirano, contra, o melhor atleta, da França, não percam, esse jogo, porque esse jogo, vai entrar para a história, assista ao vivo, vocês tem compromisso, marcado, para assistir esse jogo, ao vivo, porque vai ser um dos jogos, mais bonitos, que a gente vai ver, nessas olimpíadas, pode ter certeza, disso, tá bom, Caldeirano, agora é hora de descansar, se alimentar bem, juntar todas as energias, sabe, apaziguar, e cara, entrar com tudo, porque essa vitória, vai ser sua, a gente está na torcida, por você, parabéns a galera, da casa da TV, pelas transmissões, está incrível, está sensacional, gente, dá like, se inscreve no canal, comenta de que lugar do Brasil, de qual cidade, estado você é, que você está acompanhando, essas olimpíadas aí, que eu vou mandar um abraço, para vocês, no próximo conteúdo, muito obrigado gente, se inscreva no canal 10 a 10, deixa um like, para ajudar o algoritmo, impulsionar esse vídeo, e chegar a mais pessoas, tamo junto, meu nome é Henrique Cardoso, a gente se vê, no próximo conteúdo, aqui do canal 10 a 10, tchau, tchau.